Olá gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial completo de como pintar essa Jill. Não gente, é brincadeira. Na verdade eu vou mostrar como que eu fiz o envelhecimento dessa base usando o betume da Judéia. O betume é um material comumente utilizado para envelhecer coisas com efeito de madeira, para fazer aquelas estátuas de gesso envelhecidas. Mas ele também pode ser muito útil para o nosso hobby ou trabalho para fazer nossos figures. Aqui eu vou usar o betume tradicional, o betume da Judéia, mas é interessante falar para vocês que existem vários tipos de betume e várias cores para você escolher e fazer vários efeitos de envelhecimento nas suas peças. Então a gente vai testar o betume da Judéia para fazer o envelhecimento de duas texturas. Eu vou fazer aqui o envelhecimento dessa base que tem um piso quadriculado e aqui como se fosse um piso de metal, um chão de cimento, enfim. Eu quero que o betume emite o efeito de envelhecimento e de ferrugem no chão. Vamos ver se vai funcionar. Para fazer isso eu vou realizar um loástico betume. Eu vou diluir ele com água ras mineral. Isso aqui tem um cheiro terrível, gente. Tem cheiro de querosene. Mas é o que o nosso fabricante está indicando para a gente diluir o betume. Eu poderia sim aplicar o betume sem diluição e depois fazer a limpeza dele, né? Porque quando você pesquisa vídeos e conteúdo sobre o uso do betume na internet, você vê muito utilizando ele em estátuas e aplicando ele grosseiro assim mesmo e depois limpando ela com um pano. Mas eu quero bem pouco betume aqui. Eu quero que seja só um efeitozinho de sujeira mesmo. Então nesse vídeo eu vou fazer usando um wash. Eu quero que seja só um efeitozinho de sujeira mesmo. Eu quero que seja só um efeitozinho de sujeira mesmo. Eu quero que seja só um efeitozinho de sujeira mesmo. Aqui, como ficou, ainda não secou, viu, gente? Eu acredito que a cor vai mudar muito pouca coisa, mas ainda não secou. Esse é o chão que eu quis fazer... Meu gatinha tá louco. Que eu quis fazer um efeito de piso envelhecido. Eu usei uma toalhinha pra ir limpando os excessos e aqui eu quis fazer tipo um chão de fábrica, um chão sujo. Depois eu ainda vou acrescentar algumas manchas de sangue nesse piso. O meu gato só esperou falar pra mimar, eu acho. Mas é isso. É, Bel. Não é isso, Bel? Uhum. Ele tá falando o que você tá falando. Eu sei. Ó, isso aqui eu quis fazer um concreto envelhecido, um concreto velho. Olha, até que ficou bem interessante, né? Pra quem viu como que a base tava antes, ela tava pintada de preto com um dry brush de cinza. E essa tava com um xadrezinho preto e branco. Né, Bel? Agora ele não responde, filho da puta. E pra complementar esse vídeo, eu resolvi também aplicar o betume da Judéia em cima de alguma superfície metálica. Porque eu acho que em cima do metal ele fica muito, muito bonito. Só que aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou aplicar ele bem diluído e eu vou limpar ele bem rapidinho com um guardanapo. Porque é o seguinte, como eu tô diluindo ele com água rás, que é um tipo de solvente, ele vai secar muito, muito rápido. Então, se eu não limpar ele rápido, ele vai acabar manchando o meu metálico por baixo. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele fique com essa aparência de metal velho, metal enferrujado. E caramba, eu adorei o resultado do betume pra fazer esse tipo de envelhecimento. Até agora, dos que eu usei, foi o meu favorito. E tá aqui as minhas duas bases feitas com envelhecimento, sujeira, utilizando o betume da Judéia. Eu fiquei completamente apaixonada por essa base xadrez. Eu gostei muito dela. Eu acho que fazer esses efeitos de sujeira, esse sangue contrastou legal com o branco e o preto. Eu gostei muito dessa base. E eu acho que o betume da Judéia me ajudou bastante a fazer esse efeito de wash. E eu digo a mesma coisa pra essa base metálica aqui. Eu também gostei muito do resultado. Se vocês gostaram, me deixem aí nos comentários. Diz pra mim se acharam bom ou ruim o uso desse betume. E se gostou do vídeo, deixe seu like. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.